Estamos de volta nesta conversa com o meu povo, dedicando-nos hoje a muitas perguntas, interrogações que as pessoas nos enviam. Eu tenho uma pergunta que foi mandada através do e-mail, é Jaci Nascimento. Diz Jaci Nascimento, gostaria muito de saber que um casal que só vive juntos e não tem o sacramento do matrimônio, pode se confessar, crismar e comungar mesmo sem se casar. Você oferece uma questão que toca em tantas coisas delicadas na vida do nosso povo. Nesses dias, em várias celebrações de crisma que fiz, eu pedia a Nosso Senhor e dizia aos jovens crismados, que um dos desejos que tenho é que aqueles jovens que recebem o sacramento da crisma, no futuro se tornem pessoas que respondem a Deus, numa vocação, vocação do sacerdócio, vida religiosa, missionária, vocação do matrimônio. Porque sabemos muito bem que o casamento anda pouco procurado e pouco valorizado. Muitas pessoas ou se casam apenas no civil ou nem mesmo apenas no civil. E as pessoas se tornam, assim, gente que experimenta a convivência, com consequências depois desastrosas. Eu quero, pouco a pouco, fazer uma verdadeira campanha pelo valor do sacramento do matrimônio. Pelo valor da família estável, íntegra, fecunda, fiel. Então, quero trabalhar nessa direção para ajudar as pessoas a recuperarem o sentido do sacramento do matrimônio. Então, há muitas uniões hoje que não são uniões com o laço sacramental. E muitas dessas pessoas teriam todas as condições de regularizar a sua situação. Procurando a igreja, preparando o seu casamento. E aí a pessoa diz assim, ah, mas eu não vou me casar porque não tenho dinheiro para fazer festa. É justamente porque a pessoa faz uma confusão entre casamento e festa. Não é necessário fazer uma festa. Não é a festa que garante o sacramento. É o consentimento dos dois e a consumação do sacramento. É isso que faz o sacramento do matrimônio. Ah, nós não temos dinheiro para pagar a taxa do casamento. A taxa do casamento é muito alta, algumas pessoas dizem. Eu não conheço pessoas que ficaram sem se casar por não terem o dinheiro para dar a expórtula do casamento. Agora, vou ser muito realista com vocês. A pessoa não quer colaborar com a vida da igreja, não quer dar a expórtula do casamento. E sabe quanto é a expórtula atual do casamento na Arquidiocese de Belém? 200 reais. A expórtula não é uma espécie de, vamos dizer assim, é um pagamento. Vai contar os minutos da celebração. Não, por ocasião do matrimônio é aquilo que você dá para ajudar a sua igreja. Nenhum sacerdote, nenhum diácono pode fazer o processo do casamento e assistir ao matrimônio pedindo mais do que aquilo que está estabelecido na tabela da Arquidiocese de Belém. Se alguém o fizer, está errado e pode dizer a quem pedir mais do que o que está estabelecido, pode dizer que está errado. Na tabela da Arquidiocese, consta que esse é o máximo que se pode pedir e que a igreja ensina que as pessoas que não podem dar essa contribuição, elas devem ter o atendimento pleno da igreja. O que acontece às vezes é que a pessoa diz que não pode dar nada para a igreja, mas aluga um vestido que custa mil reais, um terno que custa não sei quanto, que paga o fotógrafo, a filmagem. Então, vocês vão te convir comigo que existe uma injustiça, não é? Injustiça gritante, porque as pessoas não querem colaborar com a sua igreja, mas gastam uma fortuna com o buffet, quando não sei quantas coisas. Então, é uma questão de formação de consciência. Agora, as pessoas não ficarão, aquelas verdadeiramente necessitadas, não ficarão sem a celebração do sacramento por motivos de dinheiro, é claro. Então, faço esse esclarecimento, Jaci, em primeiro lugar. Agora, a pessoa vai se confessar e vai dizer a situação em que se encontra. E esta situação é uma situação permanente de pecado, é uma situação irregular. O sacerdote, no final da confissão, deve dar a absolvição. Mas essa pessoa não tem nem possibilidade de fazer um propósito, de mudar aquela situação, pelo fato em que ela se encontra. Ela não pode conversar com o sacerdote? Pode. Mas não pode receber a absolvição. Porque ela está numa situação irregular. Mesma coisa com a crisma. Já aconteceram situações em que as pessoas omitiram a informação quando começaram a preparação para a crisma e depois tomam um grande susto, porque percebem que a crisma é sacramento de vivos, quer dizer, vivos para a graça, vivos na graça. A pessoa tem que estar em estado de graça para receber o sacramento da crisma e ele produzir todos os seus frutos. Então, uma pessoa que está numa situação irregular, ela deve pelo menos adiar a recepção de certos sacramentos. E é claro, consequência lógica, que essa pessoa não poderá receber a Sagrada Comunhão porque não tem condições de se confessar e receber a absolvição sacramental. Realmente a pessoa não pode. Ah, mas e se o meu padre disser assim? Pode sim. Os sacerdotes sabem disso que eu vou dizer agora. Se algum sacerdote disser isso, você com toda clareza pode explicar para ele, olha, o senhor está ensinando alguma coisa que não é de acordo com a orientação da igreja. Se algum padre disser, ah, fica por minha conta, na sua conta não tem lugar para isso, na conta do sacerdote não tem lugar para isso. E os padres sabem, os nossos padres são bons, eles têm boa formação de consciência, eles sabem que não podem fazer isso. eu sou bispo, eu posso de repente dizer, agora eu vou mudar as coisas, eu vou mudar aquilo que é estabelecido pela igreja, não é minha competência, eu não posso fazer isso, eu não sou proprietário da missa para inventar as coisas na Santa Missa, eu não sou dono da Santa Missa, eu sou servidor da igreja, dos sacramentos, da Santa Missa. Ah, mas, sabe, seu bispo, eu queria que o padre me desse só uma bênção, porque eu não posso me casar na igreja, porque eu tenho uma situação irregular. O sacerdote, ou o diácono, não podem fazer essa chamada celebração de bênção. Primeiro que não valeu nada, e quando alguma pessoa que você conhece, tiver procurado tais bênçãos, e o sacerdote sabe, que se ele fizer uma simulação de sacramento, ele está cometendo um sacrilégio, e esse tipo de bênçãos, é uma simulação de sacramento, então, não está abençoando nada. Se a pessoa vai viver uma vida por opção dela, que eu lamento, mas respeito, uma vida sem o sacramento, tenha, então, a coragem de fazer as coisas, mas sem procurar um enfeite, é um enfeite de bolo, mas o bolo por dentro não é bom. Então, isso se tornaria, vamos dizer assim, uma brincadeira de mau gosto, porque é um desrespeito profundo, pela vida sacramental da igreja. Ah, então nós vamos discriminar estas pessoas, de forma alguma, não se trata de discriminação, mas de escolhas, que eu devo respeitar, eu tenho pessoas em minha família, as quais eu tive que, com muito respeito, com muita tranquilidade, dar respostas semelhantes, àquelas que eu dou hoje. Essas pessoas, gente grande, crescida, com consciência, essas pessoas aceitaram, a condição em que elas vivem. Ah, então essa pessoa está perdida, olhe, o caminho normal, é o caminho da vida sacramental, você, comungar, confessar-se, receber o sacramento, agora, Deus tem infinitas, formas de tocar, no coração, e na vida das pessoas, não me cabe julgar, certamente, teremos muitas surpresas, quando chegarmos ao céu, mas, nós não podemos, defraudar a igreja, a orientação que ela dá, querendo, fazer, contra, esta orientação, não é nosso direito, nós precisamos respeitar, a palavra da igreja, e queremos fazê-lo, com muita consciência, e você, sabe disso, eu converso com pessoas, às vezes, em momentos de orientação, de grupos, que querem conversar comigo, fazem essas perguntas, e um dia, um jovem me disse assim, olha, nós, às vezes, somos levados, a ser contestadores, mas, eu vou dizer ao senhor, aqui dentro, lá dentro do coração, lá na consciência, nós sabemos, que o certo é este, que o senhor está falando, digo isso, com muita liberdade, porque não foi um certo, que eu inventei, porque eu também, sou discípulo, eu também, sou aprendiz, eu também, tenho que ir atrás, daquilo que é o ensinamento, da igreja, aquilo que está, na palavra de Deus, desça sobre todos, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre, Amém.